Música No meio da selva amazônica, comunidades inteiras têm dificuldades de acesso à saúde, à educação, ao transporte e a serviços básicos. Além do problema do isolamento, a região que contém a maior biodiversidade do planeta precisa ser protegida. Pensando nisso é que foi criado em 1985 pelo governo federal o programa Calha Norte. Com vistas a buscar o desenvolvimento regional e a contribuição para com a soberania. O desenvolvimento tinha como fulcro buscar melhor qualidade de vida para aquelas comunidades de tal forma que evitasse o êxodo rural. E na parte que afeta a soberania, a construção e de infraestrutura para a vertente militar. Mais do que vigiar e proteger as fronteiras do Brasil, o programa Calha Norte, sob a coordenação do Ministério da Defesa, financia a aquisição de equipamentos e a realização de obras que irão fazer a diferença na vida dos moradores desses municípios tão carentes do país. Por meio de convênios, são construídos postos de saúde, escolas, centros de lazer e quadras poliesportivas. Os recursos repassados pelo programa também são utilizados na pavimentação de ruas, instalação de redes elétricas e hidráulicas e na construção de calçadas, pontes e passarelas. Eu não vejo a Calha Norte como um projeto. Eu vejo como uma esperança de dias melhores para minha filha. Vejo meus filhos, minha filha estudando, fazendo curso para advogada, meu filho fazendo curso para professor na universidade. Eu estou extremamente realizada, assim. Eu estou... Para mim está sendo o auge, eu acho, da minha carreira, eu acho que vai ser esse ano. O braço de atuação do Calha Norte cobre seis estados. São mais de 2 milhões e 700 mil quilômetros quadrados que correspondem a 32% de todo o território nacional e quase 11 mil quilômetros de fronteiras com sete países. São 9 milhões de pessoas alcançadas em 194 municípios brasileiros. E em 2017, o programa vai abranger uma área ainda maior. O programa já expandiu sua área para a fronteira oeste. Uma fronteira muito permeável, uma fronteira que propicia o descaminho para as grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo em particular, vivenciam isso. E com isso nós pulamos de 194 para 379 municípios. Quase que dobramos a nossa capacidade. Música Música